A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Letícia vai na onda dele, ó! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar. A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! Só eu vou ganhar meme! A Lelê vai se afogar! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar! A Lelê vai se afogar! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar, Rodrigo! A Lelê vai se afogar, Rodrigo!